Meus amigos, estou eu aqui em um dos supermercados aqui na cidade de Arapiraca E aí amor, ali está minha linda esposa Vamos mostrar aqui, qual é o nome disso aqui amor? Panetone, dessa marca está R$ 9,99 R$ 24,99 R$ 18,18, tem um monte de coisa É do pequenininho, esse daí só dá uma rodada Aí vamos ver se a gente mostra mais alguma coisa Lembrando que estamos aqui no Açaí Aqui na nossa estado Alagoas Então vamos que vamos galerinha Olha a mamãe noel né Tá bom, basta Olha galera o preço dos kisuki, é kisuki né amor É kisuki R$ 99,99 Tem de Coringa, da nossa terra Olha, do Coringa está mais barato galera Esse é da terra Esse é nosso Só se pagar né, não tem nada Igual dizer que a Petrobras é nossa né E nós pagamos um absurdo de gasolina Tá bom o preço né, R$ 13,19 Olha esse outro aqui também né, que marca é esse Aí tem esse, mas cara amor Esse aqui é o biju é R$ 49,99 Tu gosta desse né Vai levar esse né Muito bem Tá de quanto amor, esse feijão aí Feijão da casa, R$ 5,99 De lá de casa, é a casa de mamãe Da casa do açaí Sim, olha Olha tem esse daqui Feijão carinhoca R$ 6,89 Feijão de riqueza R$ 6,89 Feijão de pago R$ 6,75 Tá bom Lembrando que o Coruripe também é da nossa região né, Alagoas Então não é nosso, é só da região né Olha, esse aqui é o Caeté R$ 3,45 R$ 5,75 Se for de 3 unidades Se for de 10 unidades que saísse né Leite camponesa, 200 gramas, R$ 5,49 E aí tá bom Tá bom o preço né Vai levar quantos sacos Olha a fuga Flocão Coringa É isso aí meu povo Flocão Coringa R$ 2,19 Tá caro ainda né É, deveria ser mais em conta Por ser da nossa terra Mas fazer o que né Atualmente tá tudo caro mesmo E aí tem essa manteiga delícia Que dizem que tem creme de leite Que eu não achei nada de diferente Por R$ 3,75 Ó amor, tem essa aqui mais barato Essa aqui é a Magna A Qualy R$ 3,30 Vamos voltar pela outra seção lá Pra nós olhar os biscoitos Peça pro povo se inscrever no canal Que eu não vou pedir mais não Deixa seu like, comenta E nos sigam Como é que a gente Como é que a gente faz dia Já vai fazer vídeo Muito bem Ah, você tirou a palavra da minha boca Tem que ter dinheiro Pra ir mais instante Gravar vídeo né É, uma coisa básica Gostosa Pra vocês Olha lá Sardinha coqueiro De R$ 4,29 Quer fazer aquele cuscuz recheado Dos vídeos Então corre pra cá Compra três sardinhas coqueiros Meio Meio quilo né De fuba né É duas sardinhas dessas né Pra fazer o cuscuz recheado né Ficar com os cuscuz de cadeia É Cadeia a sardinha né Que bem Olha essa fuba aqui A gente Já fizemos vídeo lá no canal Mas se comprar Um saquinho com 10 Sai por R$ 1,69 É tão boa Igual o flocão coringa E o preço é bem mais em conta Com a farofinha Pra comer com carne Ou sei lá o que Até mesmo ela pura Sem nada Sem mistura Ainda dá pra comer Olha o valor R$ 5,99 Olha a caixa de chocolate De bombom garoto Tá R$ 9,49 Se for a partir de 200 unidades Ou se for uma caixa só Fica R$ 10,40 Agora lembrando Que eles diminuíram o tamanho Viu Que antes era 300 ml Ou grama né amor Só tá R$ 250 Infelizmente Eles estão aproveitando né Fazer o que né Tá tudo cara E as empresas Tá cada vez mais faturando Já bem que o Felipe Nem veio Porque senão ele ia comprar Desses biscoitos É biscoito como é Salgadinho né R$ 1,39 Será que é bom com café né E amor Esse óleo Olha o liso É de soja Eu acho que é o mais vendido Deve ser por causa do preço né Tá R$ 8,79 Felizmente Meus amigos Aqui no supermercado Em Arapiraca Normalmente Eles querem fazer disputa Pra ver quem vende Um mais caro Do que o outro Não sei aí na sua região Mas aqui na cidade De Arapiraca Infelizmente Atualmente Não tá Tendo nada barato Ó Esse daqui Esse Nescafé Extraforte Ele tá Por R$ 3,59 Se for a partir De 3 unidades Mas se for 1 unidade Só Sai por R$ 3,69 Aí vocês Tem que ter cuidado Porque tem algumas Embalagens dessa Que as vezes o preço É mais barato Quando você vai olhar Só tem 40ml 40g 40g Eles estão aproveitando 10g Pra ele Ó Tem esse São Brás Mas é quantas gramas amor? 50g Ah Esse é bom Vamos fazer um teste desse Que nós só gostamos desse Então é? Tá rindo de que? Do preço Por que? Nós gostamos do preço É nós gostamos do preço né? Ó E tem esse daqui O Santa Clara Que tá R$ 2,95 A partir de 3 E de um só É R$ 3,15 R$ 3,15 Ó galera Esse daqui É o café Tradicional né amor? O café do papo 250g Meu pai Wilson Jacob Bindi Andrade Minha mãe Maria Vieira Gosta desse E eu disse o que? É 250g E eu disse o que? Isso mesmo É MLg As vezes eu me confundo Ó Dessa marca Aqui Santa Clara Tá R$ 7,15 A partir de 4 E de um só É R$ 7,45 Ó Tem desse aqui Café Coringa Quente Na sua cidade Amigão Minhas amigas Meus amigos Nesse Brasil E mundo de Deus Tem dessa marca Café Coringa Quente Aqui tá 5 Vou dizer o valor Só de unidade 5,69 Aí eu tenho Coringa Tenho Santa Clara De menor embalagem Tem o São Braz De R$ 2,39 Com quantos ml Amor aqui? Grama 100 Muito bem Meus amigos Se estiverem gostando Do vídeo Vão se inscrevendo No canal Que brevemente A gente traz mais Desse tipo de conteúdo Aí pra todos vocês Nós gostamos Dessa 4,19 O que é crocante Né? Dessa marca Vitarela E não é muito doce Olha tem dessas Outras marcas Né? Que é R$ 3,99 Tem dessas Outras aqui Que é R$ 3,99 Mas eu não conheço É E vai cada vez Mais aumentando Daqui uns dias Um pacotezinho De biscoito desse Vai chegar a R$ 30 Logo, logo Daí vamos olhar Aqui o preço Dos biscoitos Creme Crack Atualmente Tá tudo caro Vai ser Vitarela Doce R$ 4,89 Se for o Creme Crack Pilar Tá R$ 4,39 Aí tem o Vitarela Creme Crack Tá R$ 4,89 E olha Que existe Supermercado aqui Que é bem mais caro Os valores Desses biscoitos Eu gosto Desse modelo Aqui Dessa marca Marilão Desse biscoito O Creme Crack Que ele é bem crocante Os meninos não gostam Mas eu gosto Mas eu tô com saudade Daquele tempo Que eu comprava De R$ 1,50 Não Jucurutu Jucurutu De R$ 4,99 E é bom ele Viu? Eu gostei Docinho, né? Só tem esses outros Crocantes aí O formato, né? Muito bem Minha linda esposa Ela sabe do tempo De vovó ainda Faz tempo, né? Porque eu nem me lembro mais Olha Esses aqui Coquinho Tá R$ 3,89 Tem esse aqui Que parece recheado De R$ 1,55 É, só parece Olha, amor O ovo Vai levar o ovo Olha o ovo A bandeja Só tem três ovos Em casa A bandeja Tá R$ 15,99 Com 30 ovos Grande Olha Que maravilha E tem essa outra Que é mais cara Eu não sei se é o formato Do tamanho de ovo A cor, né? Muito bem Ó, tem ali Tem até de 13 Ah, mas é 20 ovos 13,95 Me lembrei agora Da minha amiga Cláudia Do diário de Cláudia É, toda vez que ela Posta os vídeos No açaí Ela gosta, né? Eita Esse é bonito Embora que essas flores São bonitas Assim Quando chega em casa Com dois, três dias Morrem É Aqui você encontra Linguiça De R$ 11,90 Só isso aqui Eita Ó, tem essa outra aqui Que é o que? Dois quilos R$ 32,99 Ó, é Tá até interessante Olha E a minha linda esposa Escolhendo uns pãozinhos Pra nós tomar um café amanhã Tá de conta, amor Esse pão R$ 6,80 R$ 6,80 No São Luís tem de R$ 5,00 Mas Vai levar lá? Leva lá ou compra lá É Porque vai sair mais caro o combustível É Bota de volta Ó, amor Tem leite De caixa ali De R$ 2,39 Olha ali Se tá perto de se vencer Ou se é porque Tá barato aqui nessa loja Ó Esse daqui É desnatado Né? Esse aqui tá R$ 2,49 Desnatado O sabor dele é diferente É o melhor que o meu Ó, o mais Mas eu já Tomei dele Não gostei não Ó, esse aqui É o normal, né? Tá R$ 4,49 É desnatado E cadê o que é normal Que a gente toma? É esse que Aí esse é o normal Que nós toma É o Betânia Esse aqui é o integral, né? Esse aqui é o integral, né? R$ 4,49 R$ 4,50 A gente compra lá É Em batalha É R$ 3,00 O litro dele Em líquido É R$ 3,00 em batalha Gasta R$ 5,00 Gasta R$ 50,00 de combustível, né? Mas tem lá no bairro também Que é R$ 3,50 A esposa tá dizendo O que a gente compra Ele em líquido Nos supermercados Aqui da região É misturado com água E esses aqui É misturado com o que? R$ 4,50 Ah Isso aqui já é os hambúrgueres Você que vem Com um ar-condicionado Fia Como é o nome? Forno no micro-ondas Leva pra casa 30 segundos Já tá bom de comer Olha o valor R$ 6,85 Aí tem dessa marca aqui Isso é o que? A carne, né? Só o hambúrguer Tá R$ 14,50 Ó galera Peixe e bacalhau Uma bandejinha dessa aqui Essa daqui Eita como é gostoso Com cuscuz R$ 30,77 Porque o quilo tá R$ 46,90 Do peixe e do bacalhau Então, tu gosta de camarão? Isso aqui já é só A parte já É como é que se diz Já Separa 400 gramas R$ 20,00 Mas nós já comemos hoje Ó aqui tem esses peixes É aqui pra qual é? O nome desse peixe Amor é peixe congelado Mas eu não sei É tipo aqueles Que a gente compra lá No São Luís, né? É gostoso Olha ali R$ 13,90 R$ 13,70 Agora R$ 500,00 Ou R$ 500,00 Colchão R$ 25,90 Ela tem aquele pedaço Bonito ali De R$ 101,00 Ó, essa daqui É a Friboi Tá de R$ 25,00 O quilo Mas colchão duro, né? Patinho É patinho É tá bom o preço Por R$ 25,00 Mas só tem pedaço grande aqui Que é a partir de R$ 100,00 Ó, já tem o Chester Já aqui Já período natalino Você já encontra aqui Esse Chester Grande A partir Esse daqui Dá R$ 222,00 Ah, isso é É um É um boi completo, né? Isso aqui Deve ser um peru, né? Ou aquelas galinhas Grandes, né? Que eles colocam Pra ficar assim Aí aqui Você encontra A ave Fiesta Só lembrei Daquele carro Da Ford Fiesta Ó, aqui Já tá tudo Preparado Pra você Vim buscar E degustar Aí com a sua Família A partir de R$ 80,00 Os valores Vão e vão Cada vez Mais caro Mas também Vale a pena, né? Ó, os iogurtos Galerinha Os mais em conta São esse aqui Dessa marca Que marca é essa aqui? A Moeleta, hein? Tá por R$ 2,69 É de Bom Conselho É de Bom Conselho, é? Ah, vai um alô Para a galera Lá de Bom Conselho Rainha Isabel Pernambuco É para os seus Bebe-leite Pequeninho Que gosta Esse aqui é o De Bom Conselho, amor? Tá por R$ 79,00 R$ 79,00 Olha que maravilha Vende até o bucho Já cortado ali Esse pedaço ali Tá por R$ 10,26 Aí tem vários valores Tem de R$ 11,00 Tem essa linguiça É linguiça não Como é o nome disso? Salsicha R$ 4,92 Peito de frango R$ 13,90 Mas deve ser o quilo, né? Essa bandejinha ali Tá R$ 9,40 R$ 9,00 Tem esse outro pedaço aqui Bonito Tá R$ 11,80 Ó, minha linda esposa Tá dizendo que tem Qual é o nome, amor? Isso aqui Picadinho 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 de boi Essa bandeja Tá por R$ 10,90 E três Qual é o outro Que você falou? Dá pra comer uma Vem só, né? Ó o cu Bom, galerinha Vamos finalizar o vídeo Por aqui Porque As nossas compras Já foram encerradas A compra do mês Né, amor? Que a situação Não tá fácil Pra ninguém Aí já fizemos As nossas compras Aí vamos encerrar O vídeo E esperamos vocês aí Firme e forte Nos próximos vídeos Valeu Um grande abraço Para todos Tchau Tchau